E aí, um tanto afão aí, tá com essa rapaziada aí, muito diferente, né? E aí, só vou agradecer adeus, as mães, tudo que eu perguntei aí, a todos os fortes aí chegarem, tem prazer aí com a gente. Hoje em dia, nós vamos comer aqui pra casa, e vamos pra cima, porque o rato só queria louco mesmo, e eu não vou estar lá, vou estar dizendo gente, porque eu valia a dor, né? É, uma palada jáfte o Tio Jó, pode agradecer, pode, 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 pode. E aí, o seu terceiro, a sua Filha, é, próximo ano mais de Tarela, 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 pessoal, eu tô com ele em nosso rato, tenéis que ir, quando a revenda a 100 botais aqui no Camelo, vou acabar com a imagem de holandesa, ou seja, de arredou, ó. O que é isso? Pena que não tem Gordi lá, esse é o maraco, ó, Gordi tá bem lá no banco, o que que fez, né? Pena que não tem, ó, Gordi tá bem lá no banco, o que que fez, né? Pena que não tem, ó, Gordi tá bem lá no banco, o que que fez, né? Pena que não tem, ó, Gordi tá bem lá no banco, o que que fez, né? Pena que não tem, ó, Gordi tá bem lá no banco, o que fazer enquanto é, ó, Gordi tá bem lá no banco, o que que fez com pessoa? Pena que não tem, ó, Gordi tá bem lá no banco pra você, né, ó. Opa, minha irmã! Tirando aqui! Faz um disparado! Coloca uma espelha! Banta de volta! Está tendo uma espelha! Essa espelha é minha vencedora de hoje! Aqui! Não se for chamando ela, ela vai ser bem venceiro! Ela é a primeira vez! Ela tem uma espelha! Ela tem um pecado! É isso aí, só vai deixar de dar um apoio e o nosso amigo aqui, ele tá com a menina gris, tá machucado aqui, se machucou, mas tá aí na família com a gente. É isso aí, é pessoal lá, o homem que voltou nesse tempo, a gente fica chamando. É, 5 horas, raiz MC, raiz MC na cena aí. Raiz MC na cena aí, ó.